Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui o nosso Tetris. Tetris feito para dois módulos de 8x8. Aqui está o nosso programinha funcionando, o LED acendendo, as nossas pecinhas descendo, sendo geradas aleatoriamente, testando colisão, salvando ali na memória, beleza? Gerando peças aleatórias. E é isso aí. Bom, vamos continuar com o nosso projeto. Vamos fazer agora os controles. Continuar, né? Bom, está aqui o nosso código. Vamos chamar agora a nossa função de controle. Criar aqui embaixo de tipo void, control e se eu pressionar para a esquerda ou para a direita, a gente vai movimentar o personagem. Eu vou estar voltando para a nossa posição, pós-x igual a menos um. Se eu pressionar para a direita, pós-x igual a um. Terezinha, está empurrando ou puxando. Vamos gerar um laço fora. A gente tem que verificar se o movimento é válido, se eu posso me mexer. E o esquema é o mesmo. Eu vou guardar a posição original dentro de um backup aqui, dentro do nosso B2. Vou fazer um movimento. Vou adicionar ali pós-x para o x. Se for um, ele vai para frente. Se for menos um, ele vem para trás. Belezinha? Depois de adicionado, eu vou verificar se esse movimento é possível com o confere. Se for possível, ele move. Se não for, eu devolvo a posição que eu guardei ali no backup. B1 volta a receber o que tem em B2. Belezinha? Simples assim. Vamos testar para a gente ver. Testando. Joia. Se movimentando para a direita, para a esquerda. E parando ali no limite. A gente vai fazer o giro, vai fazer para baixo. Beleza. Então, vamos continuar. Deixa eu copiar aqui. Agora, vai ser o giro. Se eu pressionei o botão de girar, e eu vou ter que utilizar uma chavinha para não ficar girando o tempo todo, o giro key. Se ele for falso, eu posso girar. Então, eu vou passar o giro key para verdadeiro. Já estou girando, não pode ir outra vez. Vou ativar o giro. Passar ele para 1. Pode ser 1, true. Tanto faz, né? Linguagem C aceita. Aqui embaixo vai ser o seguinte. Eu vou colocar o right dentro do else, porque ele não pode ir para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Embaixo, outro else. Se eu não estiver pressionando o giro, aí eu vou poder girar novamente. Ok? Então, eu tenho que apertar e soltar. Giro ok e volta a ser 0. Beleza. Vamos criar a função de girar. Ela é um pouquinho complicadinha, mas está aqui. Se o giro for verdadeiro, eu mandei girar. E a forma for diferente de 6, ou seja, o quadradinho, a gente não precisa girar o quadrado. Todos os lados deles são iguais. Eu vou fazer uma leitura aqui do laço for e vou inverter os blocos, cada um deles. Vou criar uma variável temporária x, uma para o y, e vou estar recebendo a posição y do bloco menos o nosso auxiliar y. deixa eu colocar ele aqui e igualar bx vai ser igual ao b1. A primeira parte dele, não é i, aqui é 1. Belezinha. Joia. Vou fazer o mesmo aqui para o y. y igual a o x menos o bx, ponto x. Depois que eu guardei a posição deles no x e no y, eu vou fazer a inversão. A posição x do nosso bloquinho vai receber a posição x do auxiliar menos x. A posição 1 do nosso bloquinho y vai receber a posição do bx, ponto y, mais y. É o contrário. Belezinha. Dessa forma, ele inverte a posição de todas as nossas peças. Bom, agora eu tenho que verificar se o movimento é válido, se a ponta das peças não vão bater na parede, embaixo, ou bater em outra peça. Se isso acontecer, eu não posso girar. Se acontecer, eu simplesmente saio fora. Se não acontecer, eu volto o backup. O que tinha no 2, volta para o 1. Joia. Bom, agora eu tenho que zerar a posição x, senão ele vai ficar indo para frente o tempo todo. Também tenho que zerar o giro, para ele parar de girar. Joinha. É isso. Vamos testar para a gente ver. Ah, sim. Eu tenho que chamar a função, né? Girar aqui o tempo todo sendo chamada. Beleza. Agora vamos testar. Joia, joia. Está girando aqui. Belezinha. Não gira quando encosta na parede. Movimentando. Bacana. Vamos ver as demais peças. Joia, ó. Todas as posições aí. Legal. Vou testar mais uma. E o quadradinho. Número 6. Essa aqui não precisa girar. Beleza? É isso aí. Bom, agora a gente tem que dar limites para a posição x e y. Eu vou utilizar o k, nossa chavinha. Se ela for falsa, ou se ela for maior que 3, eu posso me movimentar. Então, eu vou mexer uma vez. Ele para. E depois ele dispara. Para poder o personagem ir mais rápido. Fazer o mesmo. Por right. Belezinha. Aqui eu vou liberar o movimento. Se o k for menor que 5, e eu estiver pressionando qualquer um dos botões esquerda ou direita, ele vai estar contando. Dessa forma ele dá aquele atrasinho. Se não eu dou um toque, ele anda bastante. Principalmente quando estiver mais rápido. Então, k mais mais, se caso eu não estiver pressionando nada disso, ele volta a ser zero. Ok? É isso aí. Vamos testar para ver. Agora não dá para perceber muito, porque é mais tátil. Você tem que pressionar para perceber. É, está indo. Funcionando de toque em toque, ou se eu segurar o botão. Belezinha? Girando aqui. Bacana. Bom, vamos continuar. Agora eu vou estar puxando o personagem para baixo, para poder ir mais rápido. Beleza. Se caso eu pressione o down, eu vou estar adicionando a velocidade que é o nosso estágio, para o tick. Então, quanto mais rápido o tick for, mais rápido o personagem vai se mexer. A gente puxa ele para baixo. Belezinha? Aqui tem a exclamação. Vamos testar para ver. Joinha. Estou pressionando aqui. Está puxando o personagem. A nossa peça. É isso aí, girando, movimentando, puxando para baixo. Ent万y. Se eu for... Toque. Tá bonito. Então vamos continuar. Agora a gente vai apagar as linhas. Toda vez que você formar uma linha, a gente tem que apagar ela. Isso daqui foi complicado de bolar. Vamos ver. Vou criar a função aqui, apagar linha, vou estar chamando ela o tempo todo. Vai ser o seguinte, eu vou criar uma variável temporária. Conferem. Vai estar recebendo o número de linhas. São 16 menos 1, são 15, porque o zero também conta. Ok? E eu vou criar um laço for para fazer uma leitura. Ele vai começar pelo confere, pelo 15, e vai ser ao contrário. O i, se ele for maior que zero, i menos menos. Joia? Vou criar mais uma variável temporária, que vai ser o nosso cont, começando com zero. Daqui para baixo, ele vai pegar a linha que está em cima e passar ela para baixo. Dessa forma, se você completar uma linha toda, ele puxa toda a matriz para baixo. Ok? J for menor que a coluna, que é o 8. J mais mais. Bom, aqui eu vou verificar se a grid é verdadeira, se tem uma peça ali. Conte mais mais. Ele vai estar contando. Até chegar em 8. E agora eu pego o que tem na posição de cima e ponho na posição da nossa conferência. Belezinha? Se o conte for menor que o número de colunas, que são as 8, conte menos menos. E é isso aí. Vamos testar para a gente ver se funciona. Tem que formar uma linha. Quando as 8 peças estiverem alinhadas, ele vai contar e passar o que tem em cima para baixo. E aí, vamos testar. Joia, joia. Funcionou. Belezinha? Vamos continuar para a gente ver. Aqui vai demorar um pouquinho. Estou pensando em fazer com LEDs RGB, provavelmente aquelas fitas de LED. Tem um módulo de 8x8 colorido. Dá para a gente fazer esse mesmo jogo com peças coloridas. Se o pessoal quiser, é só colocar aí nos comentários. Belezinha? Vamos ver se forma uma linha agora. Aqui vai. Quase. Aí. Joia. É isso aí. Funciona tanto em cima quanto embaixo. Bacana. Bom, agora a gente vai fazer a animação com o LEDzinho. Ele vai piscar, que nem a gente fez com o Allegro. Vou guardar isso em uma função, chamar de LEDON. Vou criá-la já aqui embaixo. Ela vai ser bem simples. Eu vou estar recebendo. Dentro de uma variável. Se o LED é ímpar, ela vai ser verdadeira. Se for par, ela é falsa. Ok. O que é aqui? Hg. Aqui com o digital write, eu mantenho o LED aceso. Toda vez que for zero, ele vai parar no zero. E eu quero que o LED fique aceso. Então, ele só vai apagar se for ímpar. Vou colocar a exclamação. Quando for ímpar, o LED apaga. Vou colocar um delay. O delay quando for par. Ele atrasa. Senão, vai ficar atrasando o jogo todo. E se o LED for maior que zero, LED menos menos. Belezinha? Ele vai contar e vai voltar até o zero. Beleza? Assim. Eu acho que sem vai ser muito. Vou fazer o seguinte. Ao invés de eu mandar quando o LED for par. Eu vou colocar quando tiver um valor no LED. Ele vai ficar contando. Vai ficar mais lento ainda. Depois a gente ajusta. Beleza. Vamos acionar isso aqui. Quando completar uma linha. Se completou uma linha. O nosso LED vai dar uma piscadinha. Eu vou colocar ele com 7. Então, ele vai voltar 6, 5, 4, 3. Até o zero. Toda vez que for ímpar, o LED apaga. Vamos testar para ver. Beleza? Tem que formar uma linha novamente. Agora. Ao LED. Bacana. Só que está bem lento, né? Como eu previ. Vamos lá diminuir a velocidade. Eu vou colocar na metade. Mas eu ainda acho que vai ser lento aí. Vamos testar aqui. Esperar. Formar uma linha. Utilizar a mesma. Manobra. Agora. Bacana. Está lento. Está muito lento ainda. Isso que eu posso tirar até o delay. Beleza. Eu vou colocar aqui com 30. O pessoal mexe aí a gosto. Vamos continuar. Vamos fazer agora o game over. Quando acabar o jogo. O game over vai passar a ser verdadeiro. Isso que eu já fiz isso lá na frente. E ele vai chamar o reset. Vai iniciar todas as peças. Reposicionar todo mundo. Vamos ver aqui. A game over é minúsculo. É só isso. Vamos testar para ver. Se não couber mais peças no nosso cenário. E eu mandar nascer uma. Da game over. Joinha. Reiniciou ali. Deu um reset. Beleza. Gerou uma peça aleatória. Mas não é isso que eu quero. Quero que pare o jogo. Vamos fazer. Primeiro a gente vai fazer os sons. Para dar uma animadinha aqui. Vai receber o nosso modo. Qual o som que a gente quer. Que exiba. Ou a sequência de sons. Eu vou fazer um sistema diferente. Vou criar dois as for. E ao invés de eu colocar o limite. Eu vou colocar uma variável. que vai controlar o efeito que o som vai dar. Belezinha. Tanto para o i quanto para o j. Também eu vou colocar em uma variável. A frequência. A multiplicação. E a duração do som. Ok. Também eu vou fazer uma. Para o delay. O tempo que ele vai repetir. A velocidade. E aqui eu vou criar um vetor. Para a gente colocar todas as possibilidades. Eu vou colocar aqui. Sons de início. Game over. A nova peça. Mover. E apagar as linhas. Beleza. E tipo byte. Primeiro vai ser o step. Do nosso last for. Do i. stpi. São seis sons. Então eu vou colocar uma para cada posição do vetor. Eu vou colocar o mesmo. Para o j. Stj. A frequência. A multiplicação. A duração. A duração da nota. Aqui. I. J. Frequência. Multiplicação. E a duração. Por último. O nosso delay. Beleza. Bom. Aqui eu coloco. A frequência que eu quiser. O pessoal pode fazer o jeito que achar legal em casa. Ou criar o seu próprio sistema. Eu não vou colocar o som original do tetris não. Porque como é bip do falantinho. Fica meio chatinho. Mas a gente tem tutorial disso no canal. Se o pessoal quiser. É só colocar lá. Colocar a função. A frequência vai ser. 500. 100. 60. 80. E 100. Belezinha. Isso aqui eu já tinha visto antes. Aqui se eu colocar o número 1. Ele vai ignorar o primeiro last for. Ele vai passar direto. Então todos aqui eu vou colocar como 1. A mesma coisa para o J. Só que o J. O primeiro vai contar 8 vezes. Segundo 10 vezes. Terceiro 3. 5. Aqui eu vou ignorar os dois last for. Vai ser só o bip. Para mover a peça. E para apagar a linha. Vai ser 4 vezes. Beleza? Vamos fazer os demais. A multiplicação. Vou colocar 100. 20. 50. E 50. 50. E 50. A duração de 100. 110. 150. 20. 100. 120. Por último aqui. O nosso delay. Colocar 110. 120. 40. 20. 0. 120 também. Beleza? O último last for ali vai contar. Vai fazer duas vezes. É o único, né? Beleza. Agora eu vou passar os valores. STI. Recebe o mod. Se for zero é o primeiro. Se for um é o segundo. E assim por diante. Ok? É o que vem do mod. Depois o STJ. Os passos do last for J. A frequência. A multiplicação pelo J. A duração. E por último. O nosso delay. Belezinha? Joia. Tudo aí registrado. É só mudo o mod. Bom, eu vou colocar aqui no final um delay. Para quando o mod for zero ou um. Ou seja, menor que dois. Se for menor que dois. Que é o som do início. E o som do fim. Eu vou dar um atraso de dois segundos. Ok? Você perdeu. Aí você desespera dois segundos. Começa de novo. Mesma coisa quando começa o jogo. Joinha. Todo mundo saindo ali pelo som do falante. E é isso aí. Bom, agora eu preciso chamar os sons. Nos lugares certos. Vamos testar alguns aqui. Bom, primeiro não apagar linha. Quando eu completar uma linha. Eu vou tocar o som número cinco. Beleza? Aqui. Na hora de girar. Se eu conseguir girar. Ele vai tocar o som número dois. Vamos testar esses para a gente ver. Bom. Joia, joia. Agora eu tenho que completar uma linha, né? O pessoal percebe que a sequência está sempre repetida. Depois a gente dá um jeito nisso. Joia, joia. Funcionou aí. Bacana. Bom, vou colocar agora som para quando eu puxar para baixo. Som número quatro. É o mesmo de quando eu pôr para a esquerda e para a direita. Que vai ser aqui. Se eu posso me movimentar. Da esquerda e para a direita. E o pós-x for verdadeiro. Não estou no zero. Ou é um ou é menos um. Ele vai chamar o som número quatro. Bacaninha. Vamos testar para ver. O som dos movimentos. Virar joia. Bacana. Tanto para baixo quanto para as laterais. Agora aqui no criar forma. Se eu criar uma nova forma. Se deu certo. Eu vou chamar o som número três. Fazer mais um aqui no reset. Quando der game over. Eu vou chamar o som do game over. Som um. Ele vai dar um delayzinho de dois segundos. Como a gente viu lá. E eu vou aproveitar. E chamar o cria forma. Toda vez que der game over. Ele chama a função cria forma. Eu vou colocar o game over como verdadeiro aqui. Só para a gente testar. Belezinha. Vamos testar para a gente ouvir. Vamos testar para a gente. Vamos testar para a gente. E aí Beleza, som de criar uma nova peça Joia, joia, funcionando aí Bom, eu vou colar aqui toda a função para o game over E animação de espera Então a parte do game over continua a mesma Eu criei aqui um laço while E enquanto eu não pressionar o botão de giro depois que acabar o jogo Ele vai ficar preso fazendo uma animação Na verdade ele vai fazer quatro Beleza, a primeira coisa aqui é limpar o display Esperar 150 milissegundos Vai ficar ligando e desligando todos os LEDs aí Em quatro sequências diferentes Deixa eu criar aqui a variável modo O zero Vai tocar a primeira sequência Vai pular tudo isso aqui porque eu não pressionei ainda Nem nada e vai estar contando aqui embaixo Vai contar até maior que três, né? Que quatro Chegou em quatro ele volta a ser zero E aí ele vai ficar animando Um, dois, três, quatro E volta para o zero Belezinha? Até a pessoa pressionar aqui o botão do giro Quando eu pressionar o botão do giro eu vou acionar o sai Sai vai passar a ser um Vou ficar gerando uma nova peça aleatória Enquanto você segura o botão Dessa forma não vai gerar números repetidos Beleza? Bom, agora que o sai é verdadeiro Ele vai entrar aqui Vai tocar o som de start De começar o jogo E vai sair da função Beleza? Dessa forma Dessa forma ele seta todas as posições das peças E começa o jogo de novo Vamos testar para a gente ver Aqui a animação Vindo pela esquerda Vindo pela direita De cima para baixo Joia, joia Beleza? Aqui mostrando aleatórios E repete de novo São quatro modos Beleza? Ele vai ficar fazendo essa animação Até a gente pressionar o botão de giro Quando você pressionar o botão Começa o jogo Vamos testar para a gente ver Beleza? Tocou o som no começo E começa o jogo Testar aqui o game over Bacana Tudo funcionando aí Belezinha? Voltou para a animação Está esperando Pressionar o botão novamente Deixa eu testar outra vez Joia, joia Já gerou uma peça diferente Beleza? Vamos continuar Finalizar na verdade Agora em apagar linha Toda vez que eu apagar uma linha Ele vai fazer uma contagem Estelil mais mais Quando ela chegar A ser seis For maior que cinco Ela volta a ser zero E se eu tiver Num estágio maior que zero Eu vou estar diminuindo o estágio Está no seis Vai passar por cinco Por quatro Por três E dessa forma Vai ficando mais rápido Toda vez que acontecer isso Eu vou tocar o som zero Beleza? Para o pessoal saber Que trocou de estágio Joia Se caso O estágio Não for maior que cinco Ele vai simplesmente Tocar um som ali Som cinco Como já fazia antes E fazer a animação Com o LED também Belezinha? Para finalizar aí Beleza Para finalizar aqui Eu vou colocar um delay Toda vez que você Chamar o reset Ele vai esperar um segundo Antes de começar Senão começa muito rápido Imediatamente Beleza? Vamos testar Para a gente ver E é isso Animação Gerando peça aleatória Agora Bacana Tocando o som De peças novas Nascendo Gerando peças aleatórias Vamos ver o som De Linha finalizada Joia Joia Tudo funcionando aí A gente precisa Gerar seis Linhas Para poder Trocar de estágio Vai demorar um pouco Vai demorar um pouco Vai demorar um pouco Quem não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bacana, tocou o som aí de trocar de estágio. Beleza? Agora fica um pouquinho mais rápido. É isso aí. Esse aqui é o nosso joguinho Tetris. Eu vou mostrar. O pessoal pode fazer em uma caixinha. Tem vários exemplos aí na internet. Esse aqui é colorido, né? Bom, é isso aí. Espero que a pessoa tenha gostado. Quem gostou dá um like. E até a próxima aí, galera. Com mais programação. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.